Eu vou te ensinar nesse vídeo uma estratégia completa para você fazer a primeira venda na internet rápido e começar a ganhar 525 reais por dia na internet mesmo sendo completamente iniciante o passo a passo é exato, você não vai precisar investir em anúncios, você vai começar do zero mesmo e aplicar essa estratégia para ganhar dinheiro aqui na internet se você então já curtiu o tema do conteúdo eu tenho que pedir dá um clique no botão gostei, se inscreve no canal porque aqui toda semana tem muito vídeo sobre marketing digital e estratégias para te ajudar a ganhar dinheiro pela internet também e aqui é na prática para te ajudar de verdade Empreendedores, beleza? Eu sou o Artuzinho e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal se você está travado em fazer a primeira venda pode ficar tranquilo que a partir desse vídeo eu vou te destravar a partir desse vídeo você vai ganhar dinheiro online todo dia mas galera, nesse canal somos parceiros do método Fórmula Negócio Online que é o melhor e mais completo treinamento para criação de negócios de sucesso partindo do zero e lá dentro agora conta com um novo módulo também de vendas rápidas para você fazer a primeira venda bem rápido na internet se quiser conhecer esse método e assistir uma aula gratuita dele, lá no site é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo depois você clica para ir lá conferir para você fazer a primeira venda rápido na internet, a gente fala muito aqui sobre o mercado de afiliado isso aqui é para você que é afiliado, mas também funciona para outros tipos de negócios que você tem não interessa, a estratégia é realmente boa, mas como afiliado hoje eu quero te mostrar aqui com a Hotmart o teu primeiro passo aqui é escolher um único produto na categoria dos mais vendidos se você não tem uma conta na Hotmart é só criar aí, muito fácil, rápido, gratuito vou acessar uma conta teste aqui rapidinho, tá? já estou aqui no mercado de afiliação da Hotmart para encontrar os produtos mais vendidos aqui dentro dessa plataforma você rola um pouco para baixo clica aqui na categoria dos produtos mais quentes que são os que mais estão vendendo agora no momento então posso clicar aqui e mostrar todos e aqui eu vou me deparar com os produtos mais vendidos dentro dessa plataforma em outras plataformas é bem parecido a Monetize, a Braip, a Ticto, tá? é só você entrar aí na categoria dos produtos mais vendidos da plataforma que você trabalha como afiliado estou te mostrando com a Hotmart porque a gente trabalha por aqui então o nosso produto que a gente continua a trabalhar também está hospedado aqui, tá? então como que eu faço para encontrar um produto? aqui é importante que você na hora de fazer a escolha do teu produto você pense muito bem no preço dele, tá? bom, produto que eu gosto de trabalhar aqui a precificação é de R$197 até no máximo ali R$397 é um produto que tem um ticket que as pessoas pagam muito melhor por exemplo esse aqui, ó método de emagrecimento GDF esse aqui é um produto na categoria mais vendido no momento esse produto está em 150 graus na temperatura da Hotmart é o produto de emagrecimento que mais está vendendo aqui dentro agora então tranquilamente eu poderia me afiliar a esse produto aqui para já já aplicar a estratégia, tá? essa estratégia que eu vou te ensinar funciona melhor com os produtos mais quentes só deixando claro isso aqui aqui também tem uma ferramenta, ó Lead Lobs, é uma ferramenta de e-mail marketing é outro tipo aqui de produto que eu poderia me afiliar para aplicar essa estratégia eu peguei como exemplo aqui nessa aula o Fórmula Negócio Online que é o nosso parceiro oficial do canal e é o treinamento de marketing para a criação de negócios mais vendidos da Hotmart aí desde 2014 vai funcionar muito bem essa estratégia com esse produto aqui no caso esse aqui é um produto que ele é um pouquinho mais caro mas como a gente já é um parceiro tem uma condição melhor para quem quer comprar ele aqui e tal, tá? como que eu faço então? escolhi o produto mais vendido aqui dentro da plataforma aqui onde está esse botão ver links de divulgação você vai clicar para ser um afiliado do produto que você escolheu mas lembrando a todo mundo que para ser um afiliado do Fórmula Negócio Online você precisa primeiro ser um aluno do treinamento o Alex Vargas não libera afiliação para todo mundo tem que mostrar que é aluno aí sim você vai ter acesso aos links mas nesse caso eu sou, não tem problema nenhum lembrando de novo a estratégia funciona para qualquer tipo de produto mais vendido dentro das plataformas nesse caso eu já tenho meu link eu clico aqui ó, ver link e divulgação e o link que a gente divulga é esse aqui ó, página de venda esse é o primeiro, tá? posso copiar esse link e deixar salvo no meu celular em um bloco de notas agora que a gente tem um produto vai começar a estratégia a nossa estratégia para vender esse tipo de produto aqui todo dia é o famoso review no YouTube por quê? esses produtos mais quentes que são os mais vendidos das plataformas ele já tem um marketing muito forte, ele tem muita divulgação na internet a todo momento as pessoas estão vendo esse produto então elas tendem a vir no YouTube e pesquisar sobre esse produto para saber se é bom antes de comprar isso é uma coisa que acontece sempre e você pode ter conteúdos aqui dentro vendendo para você como que funciona o review? a pessoa está vendo por exemplo na internet o tempo todo o anúncio do Fórmula Negócio Online olha o que ela vai fazer ela vem no YouTube e pesquisa Fórmula Negócio Online vale a pena? ela faz essa pesquisa aqui para saber se o produto é bom e aqui vai aparecer vários vídeos de pessoas que são alunos do Fórmula Negócio Online falando se vale a pena, se é bom, se é de confiável e aqui olha só, são vários vídeos mesmo esse primeiro aqui do rapaz, está na primeira posição aqui de resultado é um vídeo que tem 5.8 mil views são poucas views mas esse vídeo ele vendeu muito cara porque não precisa de muita visualização para você vender através do review só vai assistir o teu conteúdo review aqui no YouTube pessoas que já estão com dinheiro na mão mas estão querendo só a certeza para comprar um determinado produto aqui então funciona muito bem esse da moça aqui embaixo tem 12 mil views aqui embaixo tem um do Joba com 50 mil visualizações pode ir olhando são vários vídeos sobre o produto Fórmula Negócio Online as pessoas gostam muito de fazer essa estratégia aqui e você não precisa ter equipamentos especiais não dá para você fazer o review só com o celular que por exemplo eu no meu canal eu gravo com o meu celular está aqui na minha frente, você não está vendo agora que você já sabe qual é a estratégia para você vender o produto você vai começar no desenvolvimento do teu conteúdo eu gostaria muito que você focasse em criar o conteúdo aparecendo porque gera mais conexão e mais confiança então a pessoa compra mais facilmente de você o que você faria então? você viria no YouTube, pesquisaria aí sobre o produto que você está fazendo review e você iria assistir aqui uns 2, 3 vídeos desse produto porque assim você vai saber o que falar assim você vai saber o que as pessoas estão fazendo para você modelar inclusive dá para você modelar até o título aqui ó copiar tudo, olha só como o título aqui é bem parecido esse primeiro, vale a pena comprar o curso Fórmula Negócio Online o segundo vídeo, Fórmula Negócio Online vale a pena? tá vendo, são títulos parecidos, você consegue inclusive aproveitar o título dessas pessoas aqui para criar o teu conteúdo também depois que você ali já assistiu os conteúdos, aí você vai para gravar cara, o review é uma estratégia simples porque quanto mais natural você é na frente de uma câmera mais confiança você transmite então mais tempo a pessoa passa assistindo o teu conteúdo pode comprar através do teu link eu vou acessar qualquer um vídeo desse aqui, por exemplo, o primeiro do rapaz e aqui na descrição do conteúdo, olha só site oficial do Fórmula Negócio Online, tá vendo aqui ó o link de afiliado dele, só que ele deixou o link aqui personalizado ele usou um site para fazer isso se a pessoa clica nesse link aqui compra o produto, ele ganha a comissão do Fórmula Negócio Online essa aqui é uma estratégia bem simples esse vídeo teve 700 likes aqui e embaixo, olha, provavelmente tem muito comentário aqui ó muita gente falando, obrigado e tal pela atualização falando sobre o treinamento olha só como a galera gosta dessa estratégia compra e ainda agradece, pô muito comentário legal aqui das pessoas, tá? depois que você tem os teus conteúdos prontos você vai para a postagem dele no YouTube para você postar o conteúdo do review no YouTube ou qualquer outro tipo de conteúdo você precisa ter um canal no caso, tem esse canal Estúdio Marques que é de um cara parecido comigo brincadeira, sou eu mesmo o canal é meu, então eu sei do que eu estou falando esse canal eu criei para fazer review do Fórmula Negócio Online, tá? como que você cria um canal no YouTube? é muito fácil, galera, é de graça tá vendo a minha logo marca aqui ó eu clico na minha foto e aqui vai ter um botão criar um canal você vai clicar nesse botão vai criar um canal é muito rápido mesmo e aí nesse canal você vai colocar uma foto de perfil sua vai definir o nome do canal vai colocar uma capa do canal a gente chama isso aqui de banner e pronto o canal está praticamente criado e você pode publicar os conteúdos e tal se você for olhar aqui esse é um canal pequeno 77 inscritos tem 70 vídeos sobre o Fórmula Negócio Online, tá? é o canal meu eu sei do que eu estou falando é um canal aqui onde eu falo muito sobre o Fórmula Negócio Online se funciona se vale a pena se é bom eu mostro o treinamento por dentro eu quebro objeções nas cabeças das pessoas eu falo exatamente o que elas querem saber os vídeos pegam poucas visualizações inclusive o último vídeo que eu postei foi há dois meses atrás, tá? só que com essas poucas visualizações quem está me assistindo aqui quer comprar o treinamento mas ainda não tem certeza se funciona para ela se é bom então eu acabo criando conteúdos aqui que são do interesse dessas pessoas elas passam a assistir os meus vídeos que eu publiquei aqui dentro elas podem ver o link do site oficial comprar e assim eu ganhar a comissão, tá? pode ver, ó todos esses vídeos aqui são meus eu crio esses vídeos eu faço review e as pessoas vão lá e compram é um canal pequeno uma estratégia simples orgânica que dá para você ganhar dinheiro todo dia o legal desse tipo de estratégia que você está vendo aqui agora que é o review o YouTube tem um algoritmo de longo prazo quanto mais vídeos você posta na plataforma mais visualização você ganha e no longo prazo os teus vídeos antigos ainda costumam pegar visualização e fazer venda para você no automático o YouTube não para de entregar o teu conteúdo no primeiro dia que nem o Instagram que só entrega 23 horas ali 24 horas não o YouTube a tendência dele é pegar mais visualização no longo prazo do que em curto prazo então é por isso que o review ele te dá muito resultado tem gente que usa só o review no YouTube para ganhar muito dinheiro mudou de vida faturou milhões, tá? eu estou falando de faturar milhões de reais fazendo review essa estratégia dá para você fazer mas começa com um único produto você vai monetizando ali depois se você quiser cria um outro canal sobre um outro produto e você vai fazendo essa estratégia review é uma estratégia simples orgânica que dá para fazer só consular e fazer muitas vendas no automático dá para fazer sem aparecer também mas nesse conteúdo aqui eu estou te mostrando para fazer aparecendo porque vende muito mais, tá? essa estratégia toda que você viu nesse conteúdo você pode aprender no método Fórmula Negócio Online tem um módulo completo de YouTube para você trabalhar no YouTube de forma profissional aparecendo sem aparecer criar um negócio com o YouTube mesmo que vende até no automático se você quiser conhecer o método Fórmula Negócio Online assiste uma aula gratuita lá no site vou deixar o link oficial na descrição do vídeo é só clicar para ir lá conferir você não é obrigado a comprar o treinamento, tá? mas se você quiser assistir essa aula que tem lá no site ela vai te ajudar demais a entender como que funciona o negócio automatizado agora eu quero saber quem foi você que chegou até aqui nesse conteúdo porque nem todo mundo chega, né? se você é essa pessoa que vai construir um negócio de sucesso ganhar dinheiro online todo dia mudar de vida com a internet comenta assim agora primeira venda hoje eu quero que comente esse código somente pessoas que vão transformar a internet em uma fonte de renda não vão desistir dos seus resultados e vão alcançar todos os seus sonhos e os seus objetivos se você é essa pessoa comenta que eu vou te responder ainda vou deixar gravado um coração no teu comentário e galera quem se inscreve nesse canal liga o sino toda semana recebe os meus conteúdos que eu crio de graça na prática pra te ajudar a ter resultado cara então se inscreve vai ser muito bom pra você um abraço forte tamo junto e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri